Vencedores, vencedoras, que o Deus de Israel te traga paz. Isaías 44, 3 diz, Porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão como a erva, como salgueiros, junto às correntes das águas. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nesta oração que vamos realizar, chegue a você e a sua família. Que neste momento, meu Deus, as pessoas que não conseguem dormir, possam dormir. As pessoas que não conseguem ter paz, tenham paz. As pessoas que não conseguem caminhar, possam caminhar. As pessoas que não conseguem entender os teus designos, venham entender. Que a luz do Senhor resplandeça sobre a vida de cada pessoa, fazendo cessar o choro, a angústia e a tristeza, levantando os que caíram, fortalecendo os que estão fracos, abençoando a vida e a família, trazendo saúde, paz e prosperidade, alegria, alegria e felicidade, abrindo portas onde nem parede tem. Que a luz do Senhor resplandeça sobre a vida de todos nós, e que possamos vencer os desafios de cada dia, pois o Senhor estará à frente de todos nós, nos guiando, nos protegendo e nos guardando. Eu abençoo a todas as pessoas que estão conosco em oração nesse instante, e entrego a vida de cada uma delas nas tuas mãos. Sejam protegidos, sejam abençoados, iluminados pela graça infinita do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Compartilhe esta oração da paz com a sua família. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e também ative o sino das notificações. Saúde, paz e prosperidade a todos vocês.